Essa canção fala de criança e de chocolate Criança ama chocolate, né gente? Então a Ninha resolveu hoje cantar para todas as crianças Era uma vez um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra malhada Era uma vez a riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Uma história de amor Era uma vez um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada Era uma vez a riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Os amigos de verdade pra gente ser feliz tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Parabéns Parabéns criança que Deus abençoe a cada uma de vocês Tchau, tchau.